O meu trabalho foi realizado com o intuito de verificar o ruído nas comunidades próximas ao aeroporto internacional de Viracopos. Então ele foi realizado sob a orientação da professora doutora Estela Maris Rola Bertoli e a gente realizou esse trabalho em 2013. Para a gente realizar essa pesquisa, a gente teve que fazer medições de ruído nas comunidades. Então a gente escolheu quatro pontos da comunidade para realizar essas medições e a gente realizou medições de três parâmetros de ruído. O ruído do entorno do aeroporto, o ruído do ambiente quando passa a aeronave e o ruído quando não passa a aeronave. Os resultados dessas medições mostraram que esses bairros apresentam um alto nível de incômodo proveniente do ruído, acima do limite da norma estabelecida. Então isso mostra como resultado que gera bastante impacto de saúde e de conforto nessas comunidades. Essas comunidades são geralmente urbana, adensada, de população de baixa renda, que não tem habitações com condições de conforto acústicos necessárias. Esse trabalho foi premiado pelo prêmio PIBIC. A gente foi até a SBPC para apresentar nessa reunião anual desse ano. Ele também será apresentado na jornada de jovens investigadores em La Plata. A participação do congresso é muito dinâmica. Lá a gente tem a oportunidade de encontrar com pessoas de várias universidades do Brasil. Então essa troca de experiências, tanto com os avaliadores quanto com os pesquisadores em si, é muito importante. Porque a gente fica bastante fechado no nosso departamento. Estar com pessoas de outros institutos é muito legal essa troca. Tchau! 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 Tchau!